Tua prosperidade, pelo Espírito Emanuel, Psicografia de Chico Xavier. Tua prosperidade não transparece unicamente da face material do teu dinheiro, das tuas posses, da tua casa, dos teus bens. Ela se compõe das experiências que a juntaste ante as incompreensões que te cercaram às horas, com as quais saberás esquecer amarguras e ofensas. Ergue-se das palavras temperadas de prudência e de amor que as provações atravessadas com paciência te acumularam no escrínio da alma, transfigurando-te em socorro aos caídos. Eleva-se dos gestos de compaixão que amontoaste à custa das disciplinas a que te submeteste em favor dos que amas, pelas quais adquiriste o tato capaz de arredar a discórdia no nascedouro. Tua prosperidade brilha nos exemplos de fraternidade com que dignificas a vida nas demonstrações de altruísmo com que suprimes a crueldade. Reparte com o próximo os valores que transportas no espírito. Aquele que verdadeiramente serve, distribui sem nunca empobrecer-se. Quem mais deu e quem mais dá sobre a terra é Jesus Cristo, cuja riqueza verte infinita dos tesouros do coração. Assim seja.